A de Alfaiate, a de Astronauta, a de Alfaiate junto com o Astronauta É de enfermeira, é de eletricista, é de enfermeira olhando o eletricista E de ilustrador, e de inspetor, e de ilustrador pintando o inspetor A, E, I, O, U, A, E, I, O, U O de Operário, O de Urives, O de Operário ao lado do Urives A, E, I, O, U, A, E, I, O, U O de Urologista, o de Usineiro O de Urologista junto com o Usineiro Bom dia, Jardim 1! Tudo bem aí com vocês? A nossa aula de hoje é de linguagem Mas primeiro, vamos falar com o Papai do Céu? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar Querido Deus, te agradeço, ó Pai, por mais um dia Te agradeço por minha família Por minha saúde Pela saúde de todos no nosso Brasil Que o Senhor continue nos protegendo Em nome de Jesus, amém Amém, Jardim 1! Agora, vamos para a nossa aula de hoje A nossa aula de hoje será A tia vai falar um pouquinho sobre as profissões Vamos lá? As profissões A primeira profissão é Olha onde a tia vai estar Na biblioteca E na biblioteca, quem é que trabalha lá? A bibliotecária Ela é uma pessoa muito importante na biblioteca É ela que organiza todos os livros da biblioteca E cuida deles também Vamos agora para a segunda profissão Onde a tia vai estar? Na cozinha Na cozinha E quem é que trabalha na cozinha? É a cozinheira Ela que é responsável por fazer pratos deliciosos Né? Na cozinha Na nossa escola Do restaurante Na lanchonete Em outros ambientes Agora para a terceira profissão A portaria A portaria da escola É Quem é que trabalha na portaria da escola? O porteio E qual é a função do porteio? Jardim É nos recepcionar, né? Quando nós chegamos na escola Quem é que nos recepciona? O porteio Muito educado Generoso E atencioso Essa é a função do porteio A nossa quarta e última profissão de hoje É a secretaria E da secretaria? Quem trabalha na secretaria? São as secretárias E elas são muito importantes para a nossa escola Né? Ela que nos orienta Que faz pagamentos Que organiza a documentação da escola É a função da secretária Vamos agora para a nossa atividade? A nossa atividade Está na apostila Do módulo 2 Módulo 2 Na página 92 Na página 92 Nós temos aqui a seguinte atividade Na escola Trabalham diversos profissionais Né? Isso é de um Quem são os profissionais? A bibliotecária A cozinheira O porteiro E a secretária Pinte os caminhos E ajude Para o profissional Chegar ao seu ambiente de trabalho Na escola A bibliotecária Trabalha onde? Na biblioteca Muito bem Jardim E a cozinheira? Trabalha na cozinha E o porteiro? Na portaria E a secretária? Na secretaria Capricho Viu? Jardim Vocês podem pintar Com tinta Tá? Capricho E atenção A tia Thaia Aguarda As fotos As atividades Beijo E fique com Deus A tia Thaia A tia Thaia A tia Thaia